E aí Daniel, beleza? Chegou cara, acabou de chegar aqui Pedal, ó Tá tudo tranquilo Veio direitinho As palhetas também Tudo certinho, valeu Vocês viram que eu comecei o vídeo hoje mostrando o Matheus Fonteles Lá de Rio Branco, de Roraima Abrindo lá, mostrando que chegou o pedal Blues Drive que ele ganhou lá do sorteio Do Guitarra Pra Todos, da Quinta do Conhecimento, né Foi a nossa última transmissão ao vivo que rolou em 2016 E ele foi o grande vencedor E ele mostrou, mandou um vídeo e aí eu quis compartilhar aqui pra vocês E mostrar que realmente aconteceu, né Que foi verdadeiro, não foi... Como é que fala? Truque não, né Não foi truque de marketing não É o seguinte, gente, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre musicalidade Recebi um WhatsApp do Everaldo Abraão Ele sempre tá nas transmissões ao vivo E ele me perguntou o seguinte Bom dia, grande amigo, quero te fazer uma pergunta Durante a nossa fase de estudos na guitarra Nós aprendemos as escalas, decoramos os shapes, etc Mas tornar isso musical, melódico, como os grandes guitarristas fazem É um dom ou é possível aprender isso? Por que eu te pergunto isso? Não vejo no mercado um curso onde te ensina tudo o que a pessoa sabe na guitarra Para a forma musical, melódica, entendeu? Em outras palavras, fazer música solar sem ficar com cara de exercício, pensar fora da caixinha É o seguinte, gente Eu respondi esse WhatsApp através de um áudio, né E falei pra ele que é o seguinte A grande questão tá na repetição É tocar, 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 tocar muito Tem que tocar muito mesmo Não é pouco não, é muito Existe um livro, né Eu até vi, foi no canal do Matheus Starlin Ele falou Deixa eu ver se eu lembro, cara Mas ele falou, enfim Resumindo, ele falou que pra alguém atingir um nível de excelência Ele precisa praticar algo por 10 mil horas Então, isso tem a ver com a repetição Então, se eu pego o exemplo do Oscar Schmidt Que foi o jogador de basquete, o Mão Santa Ele ganhou até um, né Uma, como é que fala? Um prêmio lá do Do Hall da Fama, do Da NBA, enfim O cara é reconhecido como um dos maiores jogadores de basquete do mundo Por quê? Porque ele treinava muito Ele falava que a Mão Santa dele não tinha nada de santa Era mão treinada Então, quando ele terminava o treino coletivo Ele ficava no treino Ele ficava depois do treino, ele na quadra E ele tinha que acertar 20 sextas seguidas de 3 pontos Ou seja, se ele chegasse na décima nona Aliás, se ele chegasse na vigésima sexta Que ele, no vigésimo arremesso E errasse o vigésimo arremesso Ele tinha que recomeçar tudo de novo Começar tudo de novo, né? Tinha que recomeçar a contagem das 20 Dos 20 arremessos de 3 E tinha que converter os 3 pontos Ou seja, era muito treino Da mesma forma na música Não é diferente Talento a gente conquista também Por quê? É através da repetição Tudo bem que existe a aptidão natural A gente nasce com facilidades para certas coisas Mas, por exemplo Se tu é jogado numa ilha deserta E não tem nada lá Tu vai ter que produzir alguma coisa Para comer Para vestir Para beber Para morar E aí, eu nunca peguei Sei lá, numa ferramenta Enfim, nunca fiz nada Lá tu vai ter que criar uma ferramenta Vai ter que dar teu jeito Ou tu fazes algo Para sair daquela situação difícil Ou tu vai morrer Simples assim O nosso instinto de sobrevivência Vai fazer com que A gente faça algo E ali a pessoa Tem vários filmes Sobre isso e tal Tem até aquele filme O Náufrago Que o cara caiu lá E ele tinha poucas coisas Para se virar E ele se virou Ele conseguiu arranjar comida Conseguiu, enfim Sobreviver Ele mesmo teve que arrancar O dente dele Ele mesmo teve que Repetir várias tentativas De pescar peixe Até que ele conseguiu Ele foi conseguindo sobreviver E passou não sei quanto tempo lá Que foi uma história verídica E na guitarra a mesma coisa Então, por exemplo Uma música que eu nunca toquei E quando eu fui tocar Eu tive que praticar E as primeiras vezes Que eu fui tocar essa música Na banda que eu fui tocar Não soou musical Soou como forma de exercício Como ele perguntou Porque eu estava muito cru Estava muito no início Então foi somente Com repetição Tocando todo final de semana A mesma música Que foi que ela começou A soar mais musical Que eu comecei a me desprender Dos desenhos Comecei a me desprender Das formas Dos leaks E não sei o que mais Que aí eu passei A avisar A projetar A minha cabeça O meu pensamento Em cima do que? Da interpretação Da performance E isso só vem com o que? Quando a coisa está internalizada em ti Então se tu repetes muito A mesma coisa Aquilo se torna Uma realidade para ti Se torna Muito Natural Então por que Que para a gente É tão natural Pegar um copo d'água E beber água? Porque a gente repete isso Todos os dias Então não existe Segredo O que falta Na verdade É ter paciência E a maioria das pessoas Não tem paciência Para estudar música Então por exemplo Se eu pego Vai Uma das músicas Que eu tinha que tocar Lá no baile Era É La Bamba E a primeira vez Que eu tive que tirar ela Não soou legal Aí eu ficava Ó Aí eu Isso no treino Aí eu E treinei devagarzinho Depois eu percebi Ah cara Isso aqui é um Dó e um Fá E depois um Sol maior Só que Desenhado de uma forma diferente E aí começou a soar Mais tranquilo Aí eu começava Lá no baile Era eu que começava a música E veio um Solinho né Do La Bamba Então eu repeti isso durante Três anos seguidos Aí tocando Pelo menos uma vez por semana Eu tocava essa música Durante três anos É muita coisa né Então por isso que até hoje Eu não esqueço Por quê? Eu repito 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 Segredo Segredo pra ganhar musicalidade Treina Toca Escuta E põe O teu sentimento Depois que a coisa Já estiver internalizada Então acabei de ver Uma entrevista do Abraão Laboriel Que é um baixista Que eu gosto muito E ele falou exatamente isso Não importa o que tu faças Tô falando do meu jeito Que ele falou Não importa o que tu faças Seja estudar Seja tocar no palco Seja gravar Seja o que for Até mesmo o exercício Tem que colocar um sentimento Na coisa Como ver um sentimento É com a repetição Vai chegar uma hora Que aquilo vai se tornar natural E tu vai pensar De forma diferente É o que eu falo Já falei pra alguns alunos Meu Tu quer ver um quadro De forma diferente Ou quer ver uma paisagem De forma diferente Vira de cabeça pra baixo Tu vai ver De forma diferente E é da mesma forma a música A partir do momento Que tu já entendeste Todos os desenhos Que nem eu já entendo Os desenhos do Labamba Eu já penso Opa peraí Se eu dar uma força a mais Aqui na palheta Vai soar mais musical Vai soar mais forte Vai soar mais fraco Vai soar não sei o que mais E tal E isso é com a repetição Não tem jeito gente Tem que tirar Colocar o bumbum na cadeira E repetir 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 Até que vai chegar uma hora Que aquilo vai se internalizar E vai rolar Beleza gente É isso daí Um abraço E até amanhã E até amanhã Obrigado.